Como utilizar o simulador de câmbio? No site BCA, podes consultar o câmbio atual de diferentes moedas e efetuar simulações. Na página principal, faz scroll para a zona de câmbios e clica em Simular já. Escolha as moedas com que pretendes simular o câmbio. Usa as setas entre as bandeiras para alternar entre os escolhos e a moeda estrangeira, para simular as compras e vendas. Introduza o valor que pretendes comprar ou vender e clica em Converter. Na AP BCA Direto, também podes consultar os câmbios. Na página inicial, clica no menu lateral, seleciona a opção Câmbios e de seguida Consultar Câmbios. Para mais detalhes, consulta as informações do nosso site.